Olá pessoal, hoje nós vamos falar de duas causas que provocam acidentes. A distração no ambiente de trabalho e a negligência. Eu quero te estimular a dar o like nos vídeos que você assiste e se inscrever no canal. Eu tenho notado que muitas pessoas entram, tem bastante visualização, mas não dão like e não se inscreve no canal. Faça isso, isso me ajudará a fazer mais vídeos e serve como estímulo também. E comente lá, coloque os seus comentários, o que você está achando desses vídeos, quais os assuntos que você gostaria que fossem abordados, sobre segurança em casa, sobre segurança na empresa. Fique à vontade, essa é a minha pretensão, de ajudar você com assuntos práticos sobre saúde, segurança e meio ambiente. Bem, vamos falar das últimas duas causas, completando cinco causas por que os acidentes acontecem. Nós falamos da imprudência, nós falamos da imperícia, nós falamos da presunção e agora nós vamos falar sobre a distração. O que seria distração? Qualquer coisa que possa nos tirar do foco, daquilo que a gente está fazendo. Olha só, normalmente, depois que você investiga os acidentes ou tem contato com as causas de vários acidentes que você tem recebido, informes, informativos, que aconteceu pelo jornal, pela televisão, você pode verificar que existem algumas distrações inerentes àquela atividade. Se você perguntar para uma testemunha que estava ao lado de um motorista que sofreu um acidente, ele vai dizer para você duas coisas básicas. A primeira, eu não vi nada porque eu estava cochilando, dormindo e foi tudo muito rápido. Mas essa é a resposta? Sempre vai ser essa a resposta? Não tem alguma coisa errada com essas respostas? Muitas vezes, o motorista estava distraído conversando com o carona que estava do lado, com o passageiro. Normalmente, você está dirigindo olhando para frente, mas se tem alguém do seu lado, você vira e conversa. Vira e conversa e volta para dirigir. Isso é uma distração. Isso pode ser uma causa de vários acidentes. Quando você volta, você olha para o lado e volta para poder focar na estrada, você pode ter encontrado alguns objetos ou animais na pista ou buracos e aí você não tem mais a chance de fazer uma direção preventiva e desviar desses problemas. Dentro da empresa, você tem tantas distrações, você tem barulhos, você tem imagens, você tem sinalizações, você tem objetos, você tem outros equipamentos. São muitas coisas no ambiente de trabalho que podem te distrair. Mas como que você deve lidar com isso? É uma dica que eu dou. A gente tem que treinar o nosso cérebro a pensar exatamente naquilo que nós estamos fazendo. Se você imaginar, eu estou gravando esse vídeo, falando disso, o que você acha que eu devia pensar para gravar esse vídeo? Eu tenho que focar nas questões que são inerentes à gravação de um vídeo. A iluminação, a minha posição, o que eu vou falar, o tema. É isso que eu tenho que focar. Se eu pensar em outra coisa que não seja isso, isso vai me distrair e vai me tirar do foco. Então, eu gostaria de estimular você que verifique no seu ambiente de trabalho, nas atividades que você for desenvolver, seja ela quais forem, você tem que focar naquilo que você está fazendo. Eu queria dar um exemplo aqui. Eu analisei um acidente uma vez de um operador de empilhadeira que caiu de uma plataforma. Você imagine só uma empilhadeira caindo em uma plataforma de dois metros de altura. Poderia ter ocasionado uma fatalidade. Graças a Deus, ele estava de cinto e ele não pulou, porque normalmente as pessoas querem pular de uma empilhadeira, né? E aí a empilhadeira cai e provoca a fatalidade. Ou lesões graves. Mas não foi o caso. Depois, quando ele retornou, ele teve lesões leves, eu fui investigar. E olha só que interessante. Na época, o Ayrton Senna corria. Que hora que ele corria? Todos os domingos às nove da manhã. E todo mundo era fascinado pelo Ayrton Senna. Inclusive seu operador de empilhadeira. Então ele estava esperando acabar o turno dele para poder assistir a corrida, ou ir para casa. Você imagina como ele estava pilotando a empilhadeira, pensando no Ayrton Senna. Será que ele estava andando devagar, rápido? E aí ele me disse que ele fez aquele movimento N vezes. Mas chegou naquela hora, ele errou a freada e passou do ponto e caiu da plataforma. Então, ele teve uma distração. Ele estava com a cabeça dele pensando aonde? Na corrida. E não naquela atividade que ele estava fazendo. Então eu contei esse caso para que você, sabendo disso, sempre quando for executar alguma atividade de risco que possa gerar alguma perda, que você não quer, você tem que prestar atenção, focar sua atenção naquilo que você está fazendo, e aí executar. E pensar somente naquilo. Ok? Agora a gente vai falar de uma outra causa que provoca acidente. Que seria negligência. A gente meio que confunde essas determinações, né? Essas colocações lá. Imprudência, negligência, imperícia. E eu quero deixar aqui, eu não quero exaurir esse assunto, e não quero também que você ache que é a única descrição correta a respeito disso, da negligência. Mas se a imprudência seria aquilo, eu sei o que deve ser feito, e mesmo assim eu faço e assumo o risco daquela consequência, a negligência é não fazer algo sabendo que deveria ser feito. Foi negligente, negligenciou, não executou, não fez, deixou passar batido. Isso é negligência. Muitas vezes você deveria tomar uma atitude a respeito de um fato, e você negligencia esse fato, você não toma essa atitude. E aí sim você pode ser taxado como negligente, e aí uma das causas de um acidente, caso isso tenha ocorrido, pode ser enquadrada como negligência. Então nós falamos aqui, a primeira, a presunção, a segunda, imperícia, falta de habilidade, a terceira, imprudência, a quarta, seria as distrações do ambiente de trabalho, e a quinta, a negligência. Existem muitas outras causas de acidentes do trabalho, tanto em casa como nas empresas, nas indústrias, na mineração, na construção civil, seja ela onde for. Mas eu gostaria que, nesse momento, de apenas discorrer sobre essas cinco. Ok? E mais uma vez eu queria pedir para você, assine o meu canal, deixe um like nos vídeos, e compartilhe com as pessoas que você considera importantes, que saibam sobre esses temas. E se você quiser algum comentário, algum vídeo focado a respeito de um assunto específico, deixe lá o seu comentário, me envie um e-mail, você tem minhas redes sociais aí, fique à vontade. Segurança é assim que se faz, e eu faço. E eu faço.